Ah, o suporte do motor que eu falei que tinha quebrado é esse aqui, ó A gente tá desmontando, e olha isso aqui Olha isso aqui Como que conseguiram quebrar o suporte do motor inferior da Hilux Fala pra mim, olha aqui Vamos colocar também aqui Então vai um câmbio, um diferencial, limpeza de tanque e troca do fio pressurizado Então quando tirar o câmbio fora, vai abrir um espaço aqui Tanto pra gente arrumar esse parafuso do motor Quanto o fio pressurizado E acertar tudo aqui, beleza? O menino, se nem você tá doido pra fazer barulho, escuta, ó, vai Pegou terra no zóio do Zé Frizinho Então, senhoras e senhores A gente recebe aquele talento no serviço anterior que vocês viram aqui Olha só, o cliente andou alguns quilômetros A gente falou pra ele assim, ó, chega a taca, vai lá e testa Não vazou nada, hein? Que beleza, hein? Senhoras e senhores, sal da soz O Cleit ali olhando o bichão, mano Esse cara deve ser meio doido, hein? Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da agra do Mecânica 4x4 Onde se dobra do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Peraí, faltou o Capitão Caverna Capitão Caverna Sim! O seu canal número 1 BDA O seu canal de caminhonetes Clácia Assista um vídeo e fique fã Senhoras e senhores Essa caminhonete SW4 aqui Eu vou ver se esse vídeo eu vou colocar na sequência Vou colocar na sequência desse vídeo Eu coloquei o primeiro vídeo dela na segunda E esse vai na quarta Esse vídeo tem um contexto aqui De duas pessoas Terceiros de boa fé Não são pessoas mal intencionadas São pessoas boas, honestas Que pegaram essa caminhonete E como são os caras agarrados na aureta Vão arrumar a caminhonete? Tirei o chapéu agora Vão arrumar pra vender Bom, né gente? Isso é bom Por isso o Brasil O Brasil O melhor do Brasil é o brasileiro Eu já falei pra vocês em outros vídeos Não confunda a nossa nação Não confunda o nosso povo com os governantes Os governantes são um bando de pilantra Fio do capeta O povo brasileiro é um povo de Deus Povo bondoso e honesto Entendeu? Então tá aqui Vai trocar o diferencial traseiro Vocês viram o vídeo que foi feito No serviço anterior Não foi feito? Entre aspas Foi perdido Não foi perdido Porque agora Vai tirar Vamos colocar uma carcaça traseira nova E o câmbio automático Tava com problema também Que eu passei pra ele Vai trocar o câmbio e a carcaça Eu vou arrumar o suporte do motor Tinha o suporte do motor quebrado Já pediu Vamos colocar os dois parafusos Original da pinça ali Que a gente colocou aquele paralelo Porque ele estragou Mas agora eu vou botar a original Agora não agamos Vamos deixar Vai trocar o fio Sessorizado em faltante Quem comprar essa caminhonete Vai comprar Em perfeitas condições Tranquilo gente? Claro Caminhonete vocês viram Foi bem rodada E aí a pessoa Foi comprar a examina bem Mas a máquina O maquinário dela vai estar bom Tranquilo? Bom né gente? Show de bola né não? É isso aí gente Corrente do bem Corrente do bem E o dono dela agora Como eu falei no vídeo anterior Chegou a colocar quatro pneus Michelin É TX treio O que tem de melhor Para a caminhonete hoje no mercado É esse pneu O cara colocou Mas vocês viram no vídeo De segunda-feira passada Não é mesmo? Mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim Ele mesmo Filho de Dona Salete O menino Ele até ficou atrás do pneu agora Quem será? Quem será? Ele mesmo Filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Super herói da águia automecânica Olha lá aí Olha esse olhar É muito compromisso Muita qualidade E faz barulho Olha só Sensacional né? Muito bem senhoras e senhores Vamos retomar o raciocínio? Vamos lá Vocês viram ontem Ou melhor Ontem não Ontem porque foi ontem o serviço Mas vocês viram no vídeo anterior Que A gente fez uma Um ajuste nessa suspensão De outra oficina Infelizmente o pessoal lá errou Eu falei Algumas coisas são erro Outras são São negligência Negligência não pode Erro pode Negligência não E repetindo erro também não pode Portanto Tudo na vida tem Pós e contras Tranquilo? E a gente colocou aqui Dois parafusos aqui Na pinça Cabeça 22 Com a mesma rosca Mas vamos tirar Vamos colocar dois parafusos Novos agora aqui Novos não Da onde vai vir o câmbio? A gente já pediu esses parafusos lá Para vir junto Dois parafusos aqui Aqui no motor Olha lá Olha o suporte do motor Olha o suporte do motor ali Olha o zoom Que eu vou dar lá Olha lá Olha lá Tá vendo a cabeça afastada ali? Olha aí Olha aí Muito bem Pedir também Pedir também os parafusos desse suporte Para a gente encaixar Tranquilo? Aqui que estava faltando o parafuso aqui A gente colocou No serviço anterior já Certo? E aí vamos fazer o que? Ah O suporte do motor que eu falei Que tinha quebrado É esse aqui A gente está desmontando E olha isso aqui Olha isso aqui Como que conseguiram quebrar o suporte do motor Inferior da Hilux Fala pra mim Olha aqui Vamos colocar também aqui Então vai um câmbio Um diferencial Limpeza de tanque E troca do fio pressurizado Então quando tirar o câmbio fora Vai abrir um espaço aqui Tanto para a gente arrumar esse parafuso do motor Quanto o fio pressurizado E acertar tudo aqui Beleza? O menino chinês está todo para fazer barulho Escuta, vai Devagarzinho Até se eu pegou terra no dói Do Zé Frizinho Então, senhoras e senhores A gente recebe aquele talento No serviço anterior Que vocês viram aqui Olha só O cliente andou alguns quilômetros A gente falou para ele assim Chega a taca Vai lá e testa Não vazou nada, hein? Que beleza, hein? Protocolo Águia testado e aprovado Olha só Não vazou nada Sensacional Então vamos pronto Agora Uma carcaça nova E um câmbio novo Beleza? E limpeza de tanque Que eu falei para ele Nossa, a caminheta aqui tem problema De fio pressurizado e tanque Aí eu falei Cara, eu te aconselho Limpa o tanque Troca esse filtro Para quem comprar Pelo menos dessa parte Vai estar tranquilo O resto vai ficar revisão Normal para fazer, tá gente? Revisão é revisão Então ele vai fazer Isso aí que eu falei para vocês Nós vamos acompanhar Tudo isso aí Neste vídeo Incrível Aqui está o câmbio Que nos entregaram Para colocar na camionete E senhoras e senhores O câmbio está Em perfeitas condições Está novo Novo, novo, novo E perceba que é o trem Que é a parte de transmissão completa Câmbio e caixa de transferência Olha isso Aqui O conversor de torque Tem que ser trocado junto, tá? Vai trocar um câmbio Tem que colocar o conversor de torque Junto Não tem acordo Beleza? Não tem acordo Então está aqui A peça foi entregue Com nota Com tudo Aquilo que eu falei para vocês Olha a qualidade da peça Olha isso aqui Vamos colocar um câmbio Uma tração Conversor de torque Como se eu toque essa peça aqui Quem não sabe Saiba agora Ela vai bem aqui assim No lugar da embreagem Bem aqui Aqui também Está O diferencial traseiro Que vai ser colocado Novinho Olha ele aí Olha só Vamos colocar esse diferencial Na camionete Esse aí Certo? Olha só Disco, pastilha Pinça Eixo Tudo Que aqui Até a ponta de eixo Estava gasta No vídeo anterior Não sei se eu comentei Vou comentar agora Mostrei O cliente viu tudo isso E Ia voltar lá No cara que vendeu A camionete Aí ele falou Assim, rapaz Eu já estou aqui em Sinop E estou na oficina De confiança aqui Porque senão eu não faço Serviço aqui E eles ligaram Tinha as peças aqui Numa loja que vende Essas peças com nota Ele voltou no dia seguinte Que estamos fazendo agora E está aqui O diferencial completo Câmbio, tração Beleza? O câmbio é muito bom Muito bom mesmo Olha isso aqui Perfeito Perfeito, né? Perfeito Bem novo Tranquilão Certo? E ali, ó Está o câmbio velho dela Já está arrancado aqui Já está na bancada A gente tirou fora Está aqui ele, ó Já deixou aqui Conversou de torque Tem que ficar aqui Junto Vai junto Coloca junto Tem que trocar Junto Olha ele aí, ó Para você ter uma ideia Olha ele montado no câmbio Que era da caminhonete Olha só O câmbio estava dando soco Trepidando Olha Os Respiros da Hilux Aqui Do câmbio Isso aqui, ó Tem um de plástico E dois metálicos Por que, hein? Por que será que tem um de plástico E dois metálicos? Qual que é a lógica? Qual seria a lógica disso? Aí vem um aqui no câmbio Certo? Um aqui da caixa de transferência Na frente Outro lá atrás, ó Respira Aqui, ó Então agora a gente vai fazer A remoção da carcaça traseira, né? Do eixo traseiro Vamos meter no lugar Tranquilo? Carcaça traseira Carcaça traseira Ou eixo traseiro Como que você achar melhor Que você chama essa peça Já está no lugar Olha aí Já foi devidamente Desmontada não, né? Como é peça com garantia A gente chega e coloca no lugar, tá? A gente não abre não É até Não pode nem mexer Num negócio desse Vamos dizer assim Pode nem mexer Até por causa da garantia Desse lado, né? Então vamos só Colocar no lugar aí E correr pro abraço Câmbio Agora o câmbio já está no lugar Olha aí O câmbio está bom O câmbio está novinho Olha só Câmbio novinho mesmo Câmbio muito bom Então Trocamos o filtro do câmbio Obviamente E o Olha o óleo que estava lá E o O filtro pessoalizado Olha isso aí Senhoras e senhores Aí ele Filho de dona Salete Sensacional, né? Aqui é uma Hilux branca Essa aqui vai ser Hilux Pit Top Era uma troca de óleo Aí surgiu vários itens na caminhonete Só que o cliente falou assim Só que eu prefiro Preciso Pra hoje Agarramos na orelha Senhoras e senhores Já está agarrado na orelha aqui É Amortecedores Sapata do freio Milionários ali Já está ali Sacando o cubo Olha aqui Fermenta Baia Águia Original Ali Águia Fermentas Originais Baia Águia Pra tirar cubo dianteiro Então Eu preciso de uma dessa Essa aí foi nós que fez Essa aí foi nós que fez Então vem de família Então 5 milhões Uma fermenta dessa Olha lá Sensacional, né? Esse tanque aqui De quem que é, milionário? É do SW4, né? Aí, ó Esse tanque aqui É da SW4 Nossa Olha lá Rapaz Deixa eu ver se eu tinha montado O copo que foi errado Tá montado? Não Tem um encaixe lá dentro Eles montam só do encaixe Só de não pegar na reserva Pegar na reserva E ficar saindo no fim Como é que é? Tá agarrado na cima do copo ali Já tem um espaço mesmo Como é que eles conseguiram? Ele empurrou Ela não é reta Ela não é reta Ela entra de lado E montou fora do alojamento ali? Sim Senhoras e senhores Tem esse alojamento aqui? Essa divisória aliás Aqui Essa divisória, ó Aquela aqui Faz a curva ali, tá vendo? O copo vai aqui Montaram ele lá pra fora Aqui, ó Deixa eu mostrar Tem uma foto aí? Tá Rapaz Aí estamos Drenando o combustível Vamos colocar um no Lá dentro a gente vê até a sujeira Lá dentro eu já vi Sujeira Impressionante, hein? O copo dela Tá liso, hein? Ela vou Olha isso aqui Nossa Eu falei pro cliente Quer o conselho? Filtro pistolizado E vamos limpar esse tanque aí Ele falou Não pode fazer Pode fazer Ele queria tocar só o diferencial O campo Eu falei Não, vamos fazer Mas se vocês saírem daqui Com a caminhonete Quase 100% Filtro pistolizado Limpeza de tanque Olha aí Dito e feito Olha isso Olha o dedo do copo aqui Olha o dedo do copo lá Olha lá Nossa Vai lá É brabo, né? Então Limpeza de tanque Aí a prova Da necessidade Real de se fazer Ô China Como é que você fez a simulação aqui? Como é que tava o copo ali? Mostra pra nós ali Vem aqui Ele ficou sem graça Ele tava falando agora sobre isso É ligar a câmera Ele fica assim Todo sem jeito Tá? Aqui, senhoras e senhores A gente tava analisando aqui A gente não sabe que jeito fizeram Tava assim, ó Fala lá Assim, ó Aí nós falamos Que devem ter pegado Os 4, 5 mecânicos Subiram aqui em cima Forçaram com a alavanca Com a espátula E, ó Olha que beleza agora Olha aí Tudo limpinho Sensor de nível DS Novinho Olha aí Expliquei pro cliente Tava tudo sujo Se você tira Mexe nele Aí ele vai dar problema Justamente agora Às vezes tá até marcando Mas aí tirou Mexeu Bagunçou Então tá aí Tanque lavado E montando agora Obviamente Com a carcaça E o eixo traseiro No lugar O óleo tem que ser trocado Né? E, ó É usado o óleo Nesse ponto aqui Que o óleo tem que sair Olha só Olha como é que o óleo Tá saindo aqui Olha só Tá vendo? Olha lá A sujeirinha desceu ali Normal Olha a sujeirinha aqui Tá vendo? Normal 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 E tá com aquele cheiro De óleo de câmbio Aquele cheiro Amargoso Que possui Então tá aqui, ó Certo? Tem que ser trocado Chegou nesse ponto Gente, é 50 mil quilômetros Troque o óleo diferencial Da caminhonete Não tem jeito Não tem jeito Porque lá no primeiro vídeo dela O vídeo de segunda-feira, né? Eu falo lá Sobre Sobre a troca de óleo Ó Então tá aqui, ó Vou colocar óleo novo Tá aqui Como vocês sabem A gente usa sangue espanhol, né? Óleo Repsol Tem lá 90 GL LSD GL5 Netão Que óleo que vai, Netão? Esse aqui, ó Esse que óleo aqui, ó Vai lá Navigator AWD LSD 100% sintético GL5 Tá? Tem que ser GL5 Não usa GL4 GL4 É óleo pra câmbio manual GL5 É óleo para transmissão Para diferencial Sangue espanhol Olha lá E lá novinho Olha que beleza Até bonito de ver Câmbio no lugar também Olha, olha Zero, né? Uma parte de fluido Obviamente tem que ser trocado Né, senhoras e senhores? Obviamente tem que ser trocado Fluido O câmbio O filtro do câmbio Às vezes por causa De uma sujeirinha Do negócio Você pode Complicar o meio de campo No vídeo 1 Mostrei pra vocês, né? O suporte aqui, ó Além dele estar pra cima Tava seu parafuso Ele colocou o parafuso aqui Colocou o parafuso aqui Então é isso Finalizando o serviço Vocês estão vendo Como eu disse pra vocês Ali, ó O suporte do motor, ó De ataca os parafusos do lugar, ó Esse pessoal é nota 10 Deixa eu mostrar daqui pra baixo ali Olha lá Deixa eu ver se eu consigo focalizar Também ali, ó Cadê? Pera aí Deixa eu ver aqui Tá difícil até pra mim Achar os parafusos Deixa eu ver Como baixar mais Eu mostro os parafusos Porque os dois parafusos Do suporte do motor ali Que estavam faltando E um frouxo A gente apertou E colocou Colocou o faltante E apertou O que estava frouxo Então agora Como eu disse pra vocês Na introdução desse vídeo Esse caminhonete foi pego Numa obra Numa construção E pegaram ela assim Sem examinar Foi vendido A pessoa vendeu peixe Comprou E descobrir os estudos Que vocês viram no vídeo anterior Certo? Neste vídeo aqui Não sei se você assistiu O vídeo parte 1 Não é nem parte 1 Aí terminou aquele serviço Eles resolveram vir Arrumar a caminhonete Aí trocou o câmbio Que vocês estão acompanhando E o diferencial Que é nesse vídeo aqui E eu falei Quando a pessoa séria Sofreu esse revés aqui A vida é assim Mas resolveram o que? Arrumar a caminhonete Está aí Agora a caminhonete Quatro pneus Michelin novo Revisão na suspensão dianteira Rolamento Diferencial Seminovo Mas ótimo estado Câmbio Ótimo estado Pô Caminhonete Boa agora Começando Começando A valer a pena Beleza? É isso aí Sensacional Daqui a pouco A gente faz A diária do câmbio E eu mostro Para vocês O suporte Do motor Que a gente também Já arrumou Mas daqui a pouco Eu mostro Deixa o ministro Acabar Ele lá A netta abaixada Aqui ó Vou mostrar Para vocês Lá O que eu estou Dizendo Sobre Olha lá Esse parafuso Embaixo Aqui ó Esse aqui Esse aqui Estava frouxo E esse aqui Essa cabeça Mais escura Era faltante Lembram? Então A gente apertou Esse Colocou esse E para isso A gente afrouxou Os outros dois Que ficam Desse lado Aqui Certo Tem outros dois Outros dois Parafusos Desse lado Vamos ver ali Cadê? Olha lá Eles lá Olha lá Olha os dois ali Bem ali Olha lá Eles lá Os dois Aí eles aí Esses dois aí Tá vendo? A gente afrouxou eles Afrouxou Levantou um pouco O motor Encaixou Colocou E colocou Os quatro parafusos Foi apertando Os quatro Simultaneamente E agora Tá ali Colocado Porque esse Que tava sem Tava fora do buraco O suporte Estava descentralizado Em relação Ao buraco Da rosca Lá no motor Por isso Por isso que o cara Deixou sem Beleza? E vou resumir Com duas palavras Parabéns Então O zebo Daquela zebada Com força Aqui Vamos colocar Óleo do câmbio Agora O menino chinês Óleo do freio Também Que eu não vou jogar O freio Porque tirou O diferencial E aqui Vocês viram A limpeza de tanque É imprescindível E obrigatório Que seja Acondicionado Combustível novo Não tem como Você limpar o tanque E usar o mesmo combustível Mesmo que tomar banho E vestir a cueca freada Mesma coisa Não tem jeito Tem que trocar de roupa E tem que trocar de combustível E naquela sujeira Que vocês viram A gente tirando Toda aquela sujeira Que estava naquele combustível Vai entrar na limpeza do tanque Beleza? É verdade Senhoras e senhores SW4 pronta Câmbio novo Diferencial novo Óleo Sangrado Show de bola A gente pintou Os espelhos Aqui Dá um monte Tirando os espelhos Aqui Está meio Feio Para ficar Style Óleo de inferencial novo Vocês viram A gente Eu tiro Tirando ele E olha o detalhe Aqui Vamos conferir O óleo da caixa De transferência Não trocamos Mas vamos conferir O nível Aí o cara Fala bem assim Mas tem uma ferramenta Não cara A melhor ferramenta Para ver nível De óleo de caixa Chama-se ALI É lisinha Ou torx Chavinha L Ali ó Que você vê O nível Essa é a melhor Ferramenta Tem Está sem óleo Está sem óleo Está sem óleo Senhoras e senhores Já pensou Meu Deus Não quero nem pensar nisso Quero nem pensar nisso Ainda bem que Protocolo O águia existe Vamos conferir Esse óleo agora Confirir não Colocar ele Vamos completar Esse óleo Ó o motor Vamos colocar Esse óleo Na transferência Vou filmar aqui Vamos ver Vamos ver o óleo Da caixa de transferência Vai lá Pode soltar Pode soltar agora Vamos colocar Bem pouquinho Já acabou Bem pouquinho Mas estava limpo É na verdade A gente já devia ter Trocado ele Já Estou pensando aqui Já deveria ter Colocado óleo novo Aí mesmo Já deveria ter Colocado Então pronto Agora vai Ficar no lugar Fica tranquilo A caixa de transferência Está parada Ó a corrente parada Aí O campo está Desengatado Ó a corrente parada Bem na frente É só um pouquinho De óleo Vocês viram Vamos colocar Óleo agora E boa Mas é um mel De jataí Olha isso Agora está no nível Certinho Ó o óleo Novinho Aí você deixa Daquela escorrida Ali ó Que eu já ensinei Para você O nível É sempre o bujão Superior Então você deixa Ficar escorrendo Esse fio de azeite Para você ter Certeza Que está no nível Olha lá Agora está no nível Trocado E chique show Caminete pronta Está com o motor ligado Para ver A gente ver o nível No câmbio Por causa Do cliente Viajar Então a gente está Ajeitando tudo aqui já Mas o carro Está desengatado Está tudo desligado E fica tudo Show de bola Beleza senhores Gostado desse serviço aí Então a caminhonete Agora está pronta Com tudo que tinha Irregular Resolvido O resto agora Vai chamando atenção Normal Tranquilo Fala o que você achou De tudo Existem dois vídeos Da mesma caminhonete Sem parar de serviço Disse que o cliente Disse que o fazer Voltou aqui Trouxe a mão de óleo Trouxe a fazer E trocou as pernas Pão né Águia auto mecânica 4x4 Respeito você Respeito a sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele a mais Quâc Mia E aquele a mais É N consume É Isso 1 É Â Ur É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri